A NASA anunciou nesta sexta-feira que o governo americano vai retomar os voos para a Estação Espacial Internacional em cooperação com a Rússia. A iniciativa tenta garantir a continuidade das operações, apesar da tentativa de Washington em isolar Moscou pela invasão da Ucrânia. Dois astronautas americanos voarão a bordo de um foguete russo Soyuz em duas missões separadas. A primeira delas está programada para setembro. Pela primeira vez, dois cosmonautas russos vão embarcar em foguetes de SpaceX. A missão estava planejada há muito tempo, mas faltava o sinal verde de Moscou. Ainda não se sabia que decisão a Rússia tomaria após a eclosão da guerra com a Ucrânia no final de fevereiro deste ano. Nas últimas semanas, funcionários da NASA reiteraram o interesse em levar as operações adiante. O anúncio veio horas depois de o presidente russo Vladimir Putin demitir o diretor da Agência Espacial Russa Roscosmos, Dmitry Rogozin.